Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Débora Marcoso, eu faço parte da Comissão dos Direitos Humanos, que está com as comissões do Conselho Regional dos Direitos Humanos. Eu queria apresentar a comissão. No momento eu estou aqui a única pessoa da comissão, os demais colegas vão chegar ainda. Eu queria pedir desculpas a vocês, porque a primeira mesa, a mesa de abertura, que seria composta pela Muzina de Silva, que é a coordenadora da Comissão dos Direitos Humanos, ela não vai poder acontecer em função de programas de saúde da Muzina. Então a gente pede desculpas e a ideia é que a gente já inicie com a mesa seguinte, que nós temos a presença de Aura, FDC e Jairos Quatro. Eu queria só trazer para vocês um pouco como que foi a ideia da comissão de trabalhar as questões diferentes da violência do Estado, e nessa mesa de hoje, em especial, com relação à questão da juventude. É de conexão entre juventude e violência do Estado. A comissão, ela acontece, ela se reúne com o trabalho, ao longo de um ano. A gente recebe aqui no Conselho diversas demandas que vêm dos setores, dos diversos campos de trabalho. A comissão também participa de discussões, de debates, de reuniões da cidade. E a gente foi recolhendo todos os materiais a partir dos quais a gente foi se colocando em contato, trabalhando, a gente conseguiu extrair o tema. E a gente percebeu que as violações de direitos, que isso que chega para a Comissão de Direitos Humanos, elas têm alguma relação com a violência de Estado. Então foi por isso que a gente fez esse recorte e se propôs a trabalhar esse tema. A violência de Estado, a gente entende como uma violência que é praticada diretamente pelo Estado, e por vezes, por muitas vezes, com relação à violência policial. Mas também existe a violência de Estado que acontece em função de uma negligência de Estado. A falta da presença do Estado em algumas situações produz um determinado tipo de violência. Então é isso que a gente queria, de algum modo, iniciar e fazer vários debates ao longo desse trabalho da Comissão. Nós iniciamos um debate com a presença do José dos Quadros, que é professor da UFMG, da PUC, e que a área dele é também de Estado. A gente fez um debate anterior e que ele trouxe, por quê? Esse tema da Comissão foi um pouco capturado pelas contingências políticas que a gente tem vivido no Brasil atualmente. Então a gente precisou, aliado a esse trabalho, com relação a esse tema, a gente também precisou de tratar das questões políticas, econômicas e afins que a gente vive no Brasil hoje. Então o José Luiz, da outra vez que ele teve a gente conversando, trouxe esse cenário brasileiro, uma conexão com o cenário mundial, que talvez ele possa falar um pouco para a gente hoje também. E uma questão que eu acho que nos interessa de perto, que é uma certa banalidade do mal que a gente tem vivido atualmente. Diversas situações onde há violência e não há mais muito espaço para o diálogo, para outros tipos de abordagem. Então seria, de uma certa forma, isso que ele trouxe da outra vez, é o que nos convoca hoje a chamar a Aneta Áurea Carolina, que é cientista política, trabalha no Fórum dos Mocos. A gente gostaria que ela pudesse trazer um pouco da experiência e do testemunho dela, tanto o Áurea quanto o Fabrício da TVC, que é um MC aqui da cidade, um arte-educador, uma pessoa que se conecta com a juventude, além de jovem, ele está em conexão com a juventude em função do seu trabalho. Eu queria que vocês viessem, sentassem aqui, pudessem conversar um pouco com a gente e José Luiz Quadros fazer essa articulação das falas deles. Fez a ideia que a gente possa fazer uma conversa e vocês vão entrando na conversa. Certo? Então, beleza. Só para apresentar a Comissão de Direitos Humanos, então, ela é composta por Cosmé Silva, Joana Ladeira, Elisa Arregui, Marcelo Della Vecchia, Paulo Secarelli e a Conceição, que é a conselheira aqui do CRP, e eu, da Bruma Tuzzi. Uma boa conversa para nós. Salve, gente! Que bom poder estar aqui e falar de violência de Estado e formas de resistência que atravessam as juventudes do nosso contexto. Obrigada pelo convite. Os São José dos Manos e o CRP têm feito um trabalho importante de resistência, na nossa cidade, se tem implicações profissionais. Vou contar um pouco, já que a proposta tem um caráter mais testemunhal, da minha trajetória de formação política e como que eu me tornei uma ativista que participa de diferentes lutas sociais. Eu estou com 32 anos e eu participo, desde o início dos anos 2000, de diversas ações coletivas. Eu comecei cantando rap, eu queria ser fichadora, não deu muito certo, eu virei cantora de rap, tinha um grupo musical e também participei de um coletivo chamado Hit Rock Chama, que era um espaço de formação política auto-organizado por ativistas da cultura de quilópolis, da Grande do Belo Horizonte, que trabalhavam as linguagens artísticas do movimento e tinham também o propósito de discutir direitos das juventudes, igualdade de gênero, sexualidade, redução de danos, políticas sobre drogas, já eram questões que nós debatimos lá no início dos anos 2000. E essa vivência na cultura de hip hop me levou também, paralelamente, a uma exceção na universidade, eu fiz redes sociais, me formei em 2008, 3, 2002, a conhecer uma discussão sobre direitos de juventude, que era incipiente no Brasil naquele momento. Eu me tornei bolsista de extensão do Observatório da Juventude da UFMG, que estava muito comprometido à época com o debate nacional que se instaurava, puxado pela entrada do governo Lula, em 2003, sobre a afirmação de jovens como sujeitos de direitos. E aquilo se conectava com a minha vivência, como ativista da cultura de hip hop, cantora de rap, de uma forma que fazia muito sentido até para a minha inserção na universidade, que naquele momento se tornava insuportável cantar rap e estudar ciências sociais. Eu quase abandoneci as redes sociais, só não desisti por conta dessa salvação pelo Observatório da Juventude da UFMG. E eu fui uma protagonista, a gente gosta desse termo, desse histórico recente de construção das políticas públicas de juventude no Brasil. Eu acompanhei toda a linha geradora desse argumento de que jovens são sujeitos de direitos, uma novidade no Brasil. Existe uma infecção após a sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 1990, de uma passagem geracional que contempla esses outros sujeitos jovens que ficaram de fora do ECA. E essa afirmação, que ainda hoje está em disputa no Brasil, é só a gente ver o debate da redução da maioridade penal, ela foi muito cara para a gente e era ativadora de muitas formas de atuação política. A participação de Menil como um fim em si, democratizadora, esse exercício de poder opinar sobre o que nos afeta e que o universo adulto, adultocêntrico, pudesse escutar e estar lado a lado com as juventudes, não só nas políticas públicas, de educação, cultura, saúde, entre outras, mas também nos espaços de convivência da vida social. E, desde essa afirmação de jovens como sujeitos de direitos, há um indicadeamento de importantes ações na estruturação de um conjunto de políticas que tem a ver com a inclusão da categoria jovem na Constituição Federal, como um dos segmentos de proteção do Estado, que tem a ver depois com a sanção do Estatuto da Diretude, em 2013. O projeto de lei, originalmente, é apresentado em 2004 na Câmara dos Deputados, tramita por quase 10 anos. Em 2013, a presidenta Dilma sanciona, o que representou, sim, um avanço político-institucional discursivo para a gente que marca um ciclo histórico. No entanto, o Estatuto não consegue fazer uma passagem muito séria, e agora, com o golpe, a gente vê a ameaçada possibilidade de se fazer essa passagem, na estruturação ou mal de políticas públicas, que era a implementação de um sistema nacional de juventude. a exemplo do SUS, do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e outras políticas que são, no esquema federativo do Brasil, interdependentes na relação entre as cidades, os estados e o governo federal. Esse era um passo muito sério que a gente precisaria tomar para garantir financiamento e que as políticas tivessem continuidade, independentemente da vontade dos governos. Então, bem ou mal, o SUAS funciona no Brasil hoje, em gestões de todas as cores. O SUS, apesar de todos os ataques privatizadores e a tentativa de desmonte, de tudo de defasso que existe, também funciona, apesar de todas as cores e preferências políticas. Era o que a gente sonhava para a política nacional de juventude, também. E isso, agora, está congelado. Eu acho que é importante situar como se dá esses signos de políticas públicas, porque as juventudes, no Estado, devem ter sempre um caráter transversal. Não tem um sentido absoluto trabalhar com a política pública de juventude, se isso não estiver conectado com saúde, com educação. Porque é preciso ter perspectiva de gênero, raça, geracional, em todas essas áreas. Esse é um tema que a gente se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, que agora se encontra realmente muito ameaçado. Dessa vivência no histórico das políticas públicas de juventude, eu também fui me inserindo em muitas lutas sociais, porque eu fui entendendo que tudo isso é parte de uma cosmologia só, de lutas de resistência. E eu me formei feminista, desse percurso, ativista de movimentos negros, e questões como direito à cidade, mobilidade urbana, a própria pauta da moradia, entre outros temas urgentes da nossa cidade, foram se apresentando para mim de uma maneira em que eu me senti implicada em todos eles. Então, hoje eu me considero uma lutadora social que atravessa essas várias questões. eu também sou uma das fundadoras do Fórum das Juventudes da Grande BH, que é uma articulação da sociedade civil que surge em 2004, é uma das mais longevas do Brasil, com o propósito de articular organizações diversas que trabalham com jovens ou são formadas com jovens, e jovens independentes, para fortalecer a luta pelos direitos das juventudes e desenvolver metodologias de trabalho com jovens e potencializar a participação de um reunião em diferentes contextos. A gente lançou em 2014, com base em uma campanha anterior, uma plataforma de enfrentamento à violência contra as juventudes. É o nosso trabalho mais recente, que orienta politicamente as nossas intervenções, que entende que o enfrentamento à violência contra as juventudes também é um negócio multidimensional. A gente fala do fim do genocídio da juventude negra, que é talvez a tragédia mais gritante de violações de direitos das juventudes no Brasil. Uma estatística que eu sempre repito por onde eu passo é que 80 jovens são assassinados todos os dias no Brasil. Dá a esse auditório e mais um pouco de gente apagada justo agora. Desses jovens, 77% são negros. Uma matança generalizada, com pouca repercussão, porque são vidas que não contam, não importam. Porque o jovem negro é potencialmente criminoso e perigoso. É assim que é apresentado na mídia convencional e é assim que o nosso imaginário social reproduz também um pânico moral sobre a convivência com esses sujeitos, que nem sequer são percebidos como sujeitos. Então, o enfrentamento ao genocídio da juventude negra envolve também a discussão do modelo de segurança pública, que é de repressão, de militarização, de caça aos inimigos. O jovem negro é um inimigo público por excelência. É investimento em armamento, em policiamento ostensivo. Essa lógica de segurança pública é engrenagem do genocídio. Nós discutimos um outro modelo de política sobre drogas. A atual política proibicionista de guerra contra as pessoas, desfastada de guerra às drogas, é também motor do genocídio. É uma política que impune na ponta os pequenos trabalhadores do mercado de drogas no Brasil. Esses pequenos trabalhadores, por acaso, são jovens negros. Essa política não é eficiente para punir o dono do helicóptero de quase meia tonelada de pasta base de cocaína. Outro tema que nós articulamos nessa agenda de enfrentamento à violência contra as juventudes é a democratização dos meios de comunicação. Porque é impossível reverter esse imaginário negativo de estereótipos sobre o que é a juventude negra e periférica, com esses jornais policialescos que clamam pela punição e a morte de adolescentes criminosos. sem uma mudança na mídia, para garantir pluralidade de vozes, democracia real, e que as diferentes formas de vida compareçam também nos meios de comunicação, a gente não mexe nessa engrenagem do genocídio. Outro tema são as políticas sociais. Nós entendemos que todo o sistema de garantia de direitos, o mais precário que seja, é muito importante para assegurar condições mínimas de dignidade e cidadania para as pessoas, ainda que as coisas falhem o tempo inteiro. Mas as políticas de assistência social, de educação, de saúde, toda a rede de proteção que se materializa nas cidades, é fundamental para o enfrentamento à violência. São outros eixos importantes que nós trabalhamos, mas, por fim, eu mencionaria o orçamento público para a juventude. Porque, para nós, sempre foi muito sério fazer essa passagem entre a luta autônoma, as nossas formas de resistência e esse debate da institucionalidade democrática, pelo menos a formatação de algumas conquistas que, tudo que é sólido desmancha no ar, há uma farsa, a gente acredita nesses espectros da institucionalidade, mas, sem isso, é muito difícil avançar também. Então, o orçamento público para a juventude como uma possibilidade de concretização dessas ideias. O Fórum das Juventudes, recentemente, se envolveu em uma ocupação importante que aconteceu em Belo Horizonte, que vem de um histórico mais longo, de luta por um equipamento público, de promoção de práticas culturais das juventudes, de encontro, que é o centro de referência da juventude. A gente sempre defendeu essa política como um experimento criativo em que os jovens pudessem ocupar livremente com as suas linguagens, as suas expressões culturais e que pudessem ali ter uma gestão democrática compartilhada junto com o poder público. Algo que a gente não conhece muito. Não há muitas experiências de gestão democrática, assim, na nossa cidade, são raríssimas coisas que ficaram para trás e no Brasil também nós não temos tantos exemplos. Mas nós sempre reivindicamos essa possibilidade de invenção, de coexistência da política pública com os movimentos e jovens não organizados na movimentação de um equipamento público. Essa era uma ideia possível para o centro de referência da juventude. Ele existe em Belo Horizonte desde 2014, é resultado de um processo muito contribuído na relação entre o Estado e a sociedade civil. O Fórum das Juventudes foi o principal agente que denunciou os malfeitos da prefeitura, principalmente na construção do equipamento. e recentemente a gente decidiu ocupá-lo porque ele foi erguido em um prédio que há quase dois anos não funciona, não tinha uma utilidade pública e a gente ocupa pressionando para que se abrisse uma negociação em favor de uma gestão compartilhada. E estamos justo agora em uma fase de negociação com o poder público, envolve também o governo estadual para que se possa destravar o processo. E, para encerrar, não sei quanto tempo eu tenho mais... Ah, sim, o centro de referência da juventude fica na Praça da Estação, do lado oposto ao edifício central. Exatamente. É um grande 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 branco, atualmente, área enorme, construiu, nós desocupramos. E a gente está agora justamente tentando construir esse desenho de gestão compartilhada conforme a uma comissão de ocupação, eleita em São Leia. Estamos tentando demonstrar para o poder público que é possível, sim, ter um processo experimental, não é necessário ter um modelo pronto e acabado de gestão. gestão. Essa é uma das experiências que a gente realizou para além dos processos de educação popular que são a nossa grande atuação, trabalhos diretos com as juventudes de ocupações urbanas, de movimentos culturais, de sarauos periféricos. Com esses jovens, a gente tem trabalhado a nossa plataforma e também essa possibilidade de inventar a democracia nesses encontros. E, para encerrar, eu acho que é importante pensar diante dos impasses, da engusilhada que se impõe para todas nós, na atual conjuntura, como que as juventudes podem sinalizar algumas saídas. As ocupações das escolas de São Paulo e em diversos estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, sinalizam para esse sonho de ter espaços de política pública que podem ser geridos pela atuação direta da população. que escola nós queremos, que cidade nós queremos, que Estado é possível de transformar a partir do engajamento coletivo, da corresponsabilização das comunidades. e como que o Estado pode ser um aliado, apesar de ser historicamente um aparato de dominação. Mas as ocupações das escolas mostram que há, sim, algumas brechas, e quando há cooperação da direção, das equipes pedagógicas, de gestores, em última instância, é ali, sim, uma tentativa de se recriar a democracia. A ocupação do Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte também trouxe alguns lampejos. A gente conseguiu envolver outros segmentos da sociedade que não tinham tanta proximidade com o debate dos direitos das juventudes. por que um equipamento destinado a essa população? Então, conversar sobre isso e trazer outras referências foi muito importante. E, para além desses espaços de mediação entre sociedade civil e Estado, acho que tem uma esfera autônoma da sociedade civil que é muito preciosa. E, vindo do hip-hop, eu acho que é mais do que necessário que isso se mantenha vivo. As ocupações de rua, de fazer acontecimentos temporários, saraus, festas, uma batalha de reggae, uma zoação de skate, entre outras iniciativas de Beniz que dão vitalidade a esse espaço público compartilhado e sentido a ideia de direito da cidade, que não é só ir e vir, mas é também permanecer e transformar a cidade para que ela seja acolhedora para todas as pessoas e que todas caigam. Bom, inicialmente, essa é a minha contribuição. Agradeço demais e vamos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou MC, cantor rap, adeus anos. Sou um dos maiores campones do artigo de ciência e do artigo. Boa noite. 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 Concentrados, estudiosos, pessoas que estudaram mais que qualquer um da minha família, mas isso não me é o caso, porque aquilo que eu quero dizer, para mim e para quem vem de onde eu venho, de onde eu vim, a violência de Estado é algo necessário. Por quê? Eu tenho mais medo do bandido do que da polícia. A polícia não vai na minha casa, a gente tira da minha casa, e só para pontuar, eu moro em uma ocupação, no Gelson Mandela, no Barreiro, aonde não tem asfalto, não tem água, não tem luz, se eu quero luz, eu tenho que furar o chão e fazer um gato lá na avenida, lá embaixo, a mais de um quilômetro da minha casa, puxar um gato de energia a mais de um quilômetro da minha casa. Eu não sei o que é o estado dentro da ocupação. Eu sei o que é o tráfico dentro da ocupação. Eu sei o que é o outro aplicante armado, drogado, e que não pode ser contrariado de forma alguma. O que é para ver um trabalhador que deixa dois filhos aí em casa, esposa, está trabalhando sem saber que meu filho está na rua, o que é que esse cara está fazendo. Ele está fumando maconha para o meu filho, é o de menos. Uma hora dessas, ele pode estar com uma vez, com um tiro, com alto, com um tiro. Quem é que vai me salvar? Não tem super-homem, não tem chapulho. É a polícia que vai. Os moradores ficam esperando assim, toda polícia vai vir a ver com esses caras, esses caras devem ser presos. Quando uma UPP é instalada, não é a burguesia que vai morar, são os moradores. Vocês estão ligados. São os moradores. Sejam eles pretos, sejam eles brancos, sejam eles o que for. E, para mim, falar de violência do Estado é confrontar vocês. Porque, na minha opinião, vocês acham isso um absurdo. O policial entrar e matar um jovem de 15 anos que está cortando um fuzil. Só que esse jovem de 15 anos, ele já matou vários, já mandou vários saírem da favela, já expulsou várias pessoas. Ele está a serviço de uma pessoa sática. Uma pessoa que não conhece valores como solidariedade, como compaixão, amor ao próximo, ou senso comum, o que é a sociedade, o que é a comunidade. Ele sabe o que é o poder do tráfico, o poder do tráfico. O que é uma alemão? O que é uma alemão? O que é uma alemão? Obrano, 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 a segunda guerra, né? Ah, os aliados quanto os alemão. São lá para os alemão. Quem são os alemão? Quem que é o alemão? Quem que é meu inimigo? Se eu for para o tráfico, eu tinha outro cara que eu falo em... o que é meu inimigo? O que é o mémo? O 그것 é o helo? Obrigado.